O que foi? Tenho a impressão de que ele não vai ser muito bem recebido, não. Não? Não. Rosemary tá numa bronca com ele. Deixa eu tirar de letra lá. Que isso? Aqui, ó, Bruna. A Rosemary não é fácil, não, viu? Já sei. Essa bronca aí é por causa daquela história lá do casamento, né? Ai, meu Deus. Tá indo do quê, hein, Bruno? Porque foi legal, né? Foi gostar daquela lá, né? Olha aqui, nem sempre o seu tio Baltazar faz aquilo que é certo. Aliás, eu acho que ele peca pela falta de tato. Não deu bem, não. Não deu bem não que o tio sabe das coisas com as mulheres, tá? Como é que você sabe? A gente conversamos muito. Ele me conta. Não é bem assim, não. Como é, então? Você quer saber da verdade? Pois eu acho que o seu tio Baltazar não tem muito jeito com mulher, não. Olha, tudo que ele faz com a Rosemary dá errado. Depois não é a gente conversamos muito. É a gente conversou muito. Eu já te expliquei isso. Como é que faz assim, quero dizer, como é que faz pra lidar com as minas? Tem, assim, uma regra fixa, né? Eu acho que numa hora dessas, um homem deve usar a cabeça e saber por inteligência e instintivamente qual é a melhor atitude. Assim não dá não, dona. Só que aquela senhora fala complicado demais, assim não entendo não, tá? Ah, desculpa, Bruno. Outra hora eu te explico assim, com outras palavras. Você estudou os adjetivos? Ah, é isso aqui, né? É. Puxa, foi tão grave assim? Pensa um pouco na situação, Silvana. Um cano de revólver encostado na minha face e eu vi a morte ali grudada comigo. É, João Antônio. Você não disse que o revólver estava sem balas? Mas eu não sabia, meu amor. Coisa engraçada. Quando ela apertou o gatilho e ouviu o clique, num segundo eu pensei, pronto. O bala já entrou em mim, eu já vou cair. Uma loucura. Ah, meu Deus do céu. Olha aqui, João Antônio. Eu tô achando que alguém precisa providenciar alguma coisa. Sei lá, Silvana. Não, vai à polícia, dá a queixa dessa menina. Pensa bem, você acha que ela pode sair por aí querendo matar noivos que não aparecem na igreja? Vê se é motivo pra isso. Sei lá, eu só sei que essa tremeadeira vai custar muito a passar. E agora? Você acha que ela pode tentar de novo? Sei lá, eu acho que pode. Você acha que ela teria coragem de fazer isso de novo? Por que que não? Eu sempre soube que ela tinha um gênio difícil, mas eu nunca pensei que ela chegasse nesse extremo. Silvana, eu estaria morto se alguém não tivesse tirado as balas daquele revólver. João Antônio, eu não acredito nisso não, hein? Eu acho que foi ela mesma que tirou aquelas balas pra te assustar. Não, ela ficou desesperada, Silvana. Ela chorou e ficou com raiva quando viu que não tinha bala no revólver. Bom, eu não sei não. Eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa. Vai à polícia, dá a queixa dela. O que essa menina fez foi muito sério. Olha aqui, você toma cuidado, viu? Porque eu tô achando que ela tá querendo te pegar de novo. Serve uma bebida, vai. Reconheço que ela me deixa inseguro Sou louco por ela e não sei o que falar O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Pronto. Oi, sou eu. Então, como é que foi? Sim, eu também não gosto de falar essas coisas pelo telefone Mas como é que faz? E daí? Não, no seu apartamento é muito perigoso Você tem certeza? A essa hora ele larga a portaria pra almoçar? Tá bom, então eu vou Tá bom, eu vou A que horas? Não, agora eu não posso Eu vou ao escritório do Montenegro É urgente A uma hora Mas tá bom A uma hora estarei lá Mas olha, eu não posso ser vista Em hipótese alguma Tá bem? Tá bom, a uma hora estarei lá Tá bom, a uma hora